Ice bag do Wave Gelli. Definitivo, é muito definitivo, porque é definitivo, mano, é esse. Esse é esse, mano. Pra quem não sabe, Wave, Wave, eu nunca mais ouvi falar dele, eu acho que ele deve estar ativo ainda, mas eu lembro que ele, tipo, ele era o cara mais tóxico que eu já vi no cenário de CS. Wave é isso, é um cara, eu acho que ele fazia, tipo, coach, ele era professor de CS, e eu lembro que já vi muito clipe dele ficando puto, gritava muito com os alunos dele, e ele falava, caraca, mano, você paga pra fazer uma aula com esse cara, e você recebe esse tipo de tratamento, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, meu professor, pô, meu professor da hora, mano. É um dos caras mais tóxicos que eu já vi, mano, de CS e Go, assim, mano, muita doideira. Eu não sabia que tinha um iceberg do Bro. Eu vou ver. Ele saiu no meio da aula, daí, não, peraí, dá spoiler, né, deixa eu ver isso aqui. Olá, sejam bem-vindos ao Iceberg do Wave Gelli. Aqui abordaremos a maioria das questões da vida profissional de Wave Gelli e ao decorrer de sua vida de streamer. Pegue uma pipoca e bora para o Iceberg. Lembrando que este vídeo não tem a intenção de difamar o Wave. Aqui na primeira camada temos as coisas mais básicas do Wave Gelli. Era um pouco encenado, mano, mas é bom que a gente conhece, né, porque eu nunca fui muito do cenário de CS. Joguei já bastante, mas eu só vi a clipe jogada, tá ligado? Quando o Twitter vê alguma coisa e fala, nossa, fica indignado, aí coloca e posta, a galera fala, foi isso, tipo, eu tava na minha timeline e eu coloco um clipe do Wave, falou de alguma coisa, eu falei, mano, esse bro aí. Só que depois eu esqueço, eu nunca mais vi do cara, tá ligado? Onde qualquer pessoa que acompanha provavelmente sabe. Wave Gelli. Pra quem não conhece, o Wave Gelli é um professor muito famoso no Counter Strike pelas suas aulas. Ele fala assim, mano, é pra fazer o cara mais sinistro? Tipo, o Iceberg. Vambora. Um professor muito famoso no Counter Strike pelas suas aulas. Porque normalmente ele xinga bastante. Ele é um professor sem muita paciência com seus alunos. Isso é um tanto quanto estranho, porque um professor normalmente deveria ter paciência com os alunos. Sim, sim. E esse não é o caso. Não é o caso. Ô, Azul, vai pra A, meu Deus. Vai pra A, vai pra A, vai pra A, meu Deus! Não é o que eu soube se, tipo, era o personagem que ele fazia, mano. Isso aqui não foi nada demais, sabe? Ele só gritou. E vai ficar pior. Vai ficar bem pior. Provavelmente, se você joga CS, você deve conhecer o cantinho do Nip no mapa inferno. Ou posição também conhecida como Piru. Mas você sabe... Por que ele fala assim, mano? Por que ele fala assim, mano? Por que o nome da posição se chama Piru? Eu só conheço o Nip. Isso aconteceu numa aula do WaveGL. Enquanto ele estava dando aula para um dos seus alunos. E ele estava com muita dificuldade para ir para o cantinho do Nip. E acabou que o WaveGL acabou xingando esse seu aluno chamado Piru. Mandando ele ir para o cantinho do Nip. Vejam só o clipe. Mano, vocês são retardados. Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip? Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip para se esconder dentro da parede? Até eu sei, mano. Caralho, velho. Mano, os clipes dos Mi 8. Essa qualidade, mano. Nossa, isso aqui já foi repostado umas 50 vezes, mano. Pra ficar desse jeito. Ô, Piru! Vai para o canto do Nip, cara! Nossa! Caralho, ele está indo para a base CT, velho! Mano, tem um canto no Nip. Tem um canto no Nip ali, preso ali. Um cantinho. Isso, velho! Esse clipe é bem bizarro. Tadinho do Piru, mano. Qual é o nome? Realmente, se eu estivesse sob toda essa pressão, eu esqueceria até meu nome. Mano, por que... Queima esse vídeo, cara. Tamo junto, Piru. Op 9 nacional. Uma das maiores conquistas que o Wave se gaba todos os dias é que ele já foi top 9 nacional em LAN. E realmente, ele foi mesmo. Um campeonato em Curitiba... Essa camisa é da hora, mano. Olha essa camisa, mano. É o troll face, galera. Um campeonato bem pequeno, onde era pra ir 32 times. Mas por falta de interesse dos times, foi apenas 20 times. Não era um campeonato super ultra difícil. Não ia vir times muito bons. Os únicos times que realmente eram bons era o time do Fallen. Vou deixar a entrevista pra vocês verem como o campeonato que o Wave ganhou o top 9 não era muita coisa. Com o Fallen. Queria falar com você, Fallen. Tipo, o porquê de vocês virem no campo, né? Vocês acabaram de passar por uma diversidade... Não sei o que é isso o Fallen, né? Fallen jogou do profissional brasileiro. O jogo muito de Alp. O jogo que até teve na mão de vocês na... Essa voz não ia. Essa voz não ia, mano. Como assim? Com o Five, vocês decidiram vir pro campeonato aqui em Curitiba. Ah, a gente já tinha programado o calendário faz uns 2, 3 meses já de todos os campos que a gente ia jogar. E a gente esperava que fosse ter um nível alto aqui no campo também, né? Porque a premiação é boa, a organização foi boa, a house é muito boa também. Então a gente achava que ia ser mais como se fosse uma... Como foi a Servos, na verdade, né? Tipo, fosse ser. Apesar de ter um pouco menos de qualidade os times, que alguns times tops não vieram, o campeonato tava muito bom. Tinha bastante time, mesmo alguns não tendo vindo. Eu acho que o Fallen nunca sentiu frio na vida, pois ele está sempre coberto de razão. Primeiras aulas. As primeiras aulas são imagens raras das aulas do Wave, que são justamente as primeiras. Elas quase são Lost Media, pois são bem antigas. Deu um trabalho para achar. Mas como podemos verificar nos clipes, ele desde o começo de sua carreira como professor não tinha muita paciência. Abre a W, abre a W, não é pra parar a W. Ah, tu passou de novo, velho. Olha só, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, os momentos! Mano, no meio... No meio da partida jogada, ele... O AWP, cocô do caralho, desgraçado, lesma. Tu vai abrindo, porra, tu não fica parado. Tu vai abrindo. Ele flechou, tu bota a mira, tu vai abrindo, vai abrindo. É verdade, é verdade. Tá? E tu, ô jumento, menti... Mano, não é a cara dele ouvindo isso, eu tô imaginando ele falando com os bonecos mesmo, que é... Mano, tadinho, olha a carinha dele, tu vai chamar esses... Pô do caralho, desgraçado, filha da puta. Tu não vai passar na frente do AWP do teu... Olha o cara ouvindo a carinha dele, mano. Entendeu? Entende isso! Uau! Até me lembra o exército. Dead. Pra quem não conhece, o Dead é uma criança, aluno do WaveGL. Sim, isso... Por que tem uma criança fazendo aula com o cara mais tóxico do CS, mano? Uma criança é aluna do WaveGL. E realmente, essa criança, ela joga muito bem. Ele tem menos de 12 anos e... Nossa, mano, não era nem... Cara, não era nem pra estar no PC sozinho, imagina se a mãe dele viu isso, cara. Caraca, o cara é águia. Bro, condiciona no PC e que isso vai longe. Uma mira muito boa pra idade dele. Esse aluno acabou ficando bastante tempo com o Wave. Porém, depois de ver certos compilados do filho dele jogando com o Wave e vários comentários negativos, ele decidiu remover o menino. Tadinho. Nossa, será que foi o pai dele, mano? Ele foi tirado dos três, agradeço a opinião de todos. Diz a lenda que essa mula é o pai do Dead. O Dead não vai mais jogar. Sim, amigão, eu tirei ele, agradeço a todos. O senhor é o pai dele, ainda bem que tirou, obrigado por precisar a saúde mental dele. Com certeza, mano. Imagina a criança de 11 anos crescer com o cara mais tóxico do CS, Gol, que já é tóxico, tá ligado? O cara realmente poderia ter um futuro, né? Porque, pô, se o cara tinha 11 anos de idade e o cara é águia, que pra quem não sabe é uma... É basicamente um mestre, talvez, vai. Seria ser você um mestre em um jogo, talvez, assim. Perto de grand-mestre. É, não sei. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Triste, triste. Não sei como é dessa. Mas tudo aponta que ele está trabalhando como tatuador. Como eu sei disso? É porque ele deixou o Instagram dele na Steam dele. Pra quem quiser seguir, é esse aqui. Espero que um dia ele volte para nos entreter. O cara é muito carismático. O cara é mais matico. Ele fale assim na vida real? Eu acho... Não sei. Não sei. Prefiro não falar, porque... Né? Nenis, vocês querem jogar? Vamos jogar. E peraí, eu tô com um albedador de voz. Mano, olha a cara dele que vai soltar uma... Uma bostó. Ele vai soltar um negócio muito... Foi ativado. Foi, foi. Peraí, tava ativado. Hellboy. Oi. Lá vem, mano. Lá vem. Passa uma vez que eu ouvi... Essa porcaria aí, que tu fica enchendo o saco aí com essa merda aí, velho. Nossa. Eu vou te deletar da minha vida, irmão. Caraca. Giozinha. Giozinha é uma aluna do WaveGL, que também é bastante promissora. O nosso professor conseguiu mudar a vida dela para melhor, fazendo ela jogar em campeonato da Europa. Saca só o clipe. Caraca. Campeonato Mundial lá na Romênia, cara. A gente vai jogar o Campeonato Mundial, a gente ganhou o jogo aqui, 2x0 das meninas. Caraca, o WaveGL, a gente vai para lá, o WaveGL. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor. Da hora, da hora. Da hora, professor. Caralho, velho. Meu Deus. Nossa, parabéns demais, Gil. Que, que... Momentos raros do Wave fora do personagem. Momento, velho. Voltamos muito por isso, hein, Gil. É só o começo. Ele sorriu, ele sorriu. Caraca, mano. Caralho, velho. Tô sem palavras aqui, velho. Dá vontade de chorar mesmo, meu irmão. Muito emocionante esse momento. Espero que a Gilzinha ganhe bastante coisas. Parabéns por chegar até aqui. Você passou a primeira camada do iceberg. Agora vamos para a segunda. Treta com Gaules. Treta com Fallen, mano. Começou. DJ. Caraca, mano. Fone torto. Essa é o Jornal Tô Ligado, mano. Se tiver estômago, é claro. Para me ajudar com esse iceberg, vou estar passando para o meu colega de trabalho. Agora é com você. Não, não é possível que... Porque os caras falam assim, mano. Não, não. Não é possível, não é possível. Não, mano, é óbvio que... Não é possível que tem duas pessoas que falam assim. Não é possível. Duas pessoas é possível. E ele conhece. Não, não, não. Isso aí é... De ser um personagem durante a live, jogando com o BRN e outros colegas. Isso aconteceu porque o Wave estava xingando muito o time durante a live. E o seu colega não se segurou e afirmou que quando não está tendo live, ele não xinga ninguém. Será que ele xinga para fazer clipe para viralizar, mano? Afirmando que ele era apenas um personagem. Isso é muito bizarro. Tipo, what the fuck? Molecote do... Já é. Paga de louco para streamer. É, paga de louco para streamer. Tu que está pagando aí de louco para streamer, fazendo piadinha aí, cara? Fazer uma piada, mano. Tá, você fazendo piadinha de criança, cara? Porra. Tu cumpriu... Eu compro o combinado no mapa, cara. Pode cumprir o combinado, cara. Um B, um entrou B, um, hein. Paga de louco. É, não. Eu realmente acho que tem um personagem sim, com certeza. Deve ter algum personagem. Tu está sendo moleque, porra! Tu está sendo... Tá vendo, mano? A gente conversa! O cara não cumpre o combinado nunca! Que graça! Eu estou de graça! Aonde que eu estou de graça, rapá? Porra, vai se fuder. Nilbaço do caralho! E Nilbaço. Nilbaço? Caraca, estamos dos B10, mano. Pra quem não sabe, o Wave... Chamou-nos de Nilba, de Nubi. É, antes do CSGO. É um xingamento, isso ainda. Ele era um DJ muito famoso. Mentira, não era famoso, mas ele era colega de... Olá! Olhando para o Parmeni, com o Alain. Para os DJs famosos, como por exemplo, o Vintage. Ele já tirou uma foto com ele e já conversou com ele. Em primeiro lugar, que eu não era só DJ, amigo. Eu era residente de Jade, uma das melhores baladas do Brasil, velho. Caralho, qual? Eu era produtor de evento, concierge. Atendia bilionários, cara. Você tem noção quanto um bilionário te paga para ele ter uma vida feliz? Pro... Tu deve estar com muita grana, então. Pra ele ter sete dias de alegria, velho. Basicamente, quanto você quiser cobrar, irmão. Tem vídeos até do Wave tocando em festas. Saca só que bizarro é isso. Esse remix do Wave é muito bom. Ele manda demais. Sim, ele é bom. Mas, eu particularmente prefiro essa versão aqui. Ah, mano. Vai vir uns memes agora, cara. Olha só. Ô, peru! Tu passou da porta, ô filho da puta! Tu não faz porra nenhuma esse retardado aí, velho. Vai pro canto do Nip, cara! Pio que foi bom, pio que foi bom. Sai do meio! Sai do meio! Fone torto. O Wave GL é conhecido por usar o headset todo torto na sua cabeça. Ali na testa. Parecendo ciclope. Ah, por que, mano? Não, eu entendo, eu entendo. Se você colocar o headset aqui, onde que eu tô colocando, vai deformar a minha cara. É isso, mano. Deformar a cara, com certeza é. Com certeza, mano. Você já se perguntou de onde é que vem e por que ele usa... Mano, não tem nada a ver com calvície. Não tem nada a ver com calvície, mano. Eu já vi a galera, quando eu, tipo... Eu já vi uma galera, um cara que raspou a cabeça e tirou o fone... Aí viu o fone e tava, tipo assim... Tava um negócio assim, tava tudo amassado, bro. Sim, você usa logicamente da maneira que você preferir, né, cara? Desde que o fone da direita fique no ouvido da direita. True. E o fone da esquerda fique no ouvido da esquerda. E aí eu boto ele dessa maneira. Porque assim não estraga essa maravilha de cabelinho que eu tenho. Será que fica ruim colocar assim? Será que não fica ruim, mano? Fica normal. São sedosos, mas... Parece que o Wave não queria afundar a moleira. Incrivelmente ele usa essa técnica... Afundar a moleira, então. Acho que é isso, mano. Para não desarrumar o cabelo, mas ele é bem calvão. SS Clips. O responsável por clipar a maior parte dos vídeos que tem do Wave de compilados é o SS Clips. Mas ninguém sabia que ele era infiltrado na aula do Wave. Durante as aulas do Wave, havia uma pessoa chamada o Guepardo. E para a surpresa de muitos, esse Guepardo era o SS Clips. Ele se infiltrou, ficou trolando o Wave durante dois meses. O cara é fera. Não, não tem como, cara. Não, o Guepardo entra, ele não smoka. Ele entra, ele gira, ele dá 3,360, aí depois ele smoka. Eu já te duetei a outra vez, justamente porque você não usa bomba. Agora eu vou te duetar de novo porque você não usou bomba de novo, velho. FKS. Para quem não conhece, FKS é um youtuber barra streamer de CS muito famoso. E ele foi o responsável por fazer vídeos como invadindo a escola para jogar CS. FKS eu conheço. Eu lembro que o FKS, muito tempo atrás, na época que eu fazia vídeos onde eu assisti, mas ele fez também. Aí eu vi ele fazendo. Aí eu pensei que eu conheci ele. Foi isso, ó. Essa informaçãozinha. O cara vai vir da escola para jogar CS foi tão absurdo que fizeram uma reportagem exclusiva só para ele, claramente falando mal. Motivando o irmão que é menor a jogar esse jogo da morte, essa desgraça. Não contente sobre isso, ele foi lá na frente da emissora e gravou um vídeo jogando CS com o irmão dele. O cara é corajoso. Ele jogava CS em vários lugares diferentes. Nossa, mano. Olha esse. Ele jogava CS em vários lugares diferentes. O que é isso, mano? CS no puteiro. Como é que esse vídeo não foi minutizado nem ferrando? Jogava até no cinema assistindo o filme do Ultimato. Esse cara é 100% hardcore. O que acontece é que esse youtuber chamado EuFKS decidiu fazer aulas com o WaveGL. Ele passou muito, muito tempo tranquilo. Mas aí o Wave tretou com ele, pois o EuFKS postou um vídeo sobre os rages do Wave no CS2. E daí partiu a confiança do Wave. Ele... No final, na minha visão, ele não soube o limite da liberdade que eu tava dando pra ele, né? Passou completamente do limite. Tem uma atitude de desrespeito comigo. Então, assim, em todos os vídeos que ele faz jogando comigo, nunca aparece eu jogando bem, fazendo uma jogada boa, nada. Mano, porque a galera quer rir, não quer ver você jogando bem. A galera quer rir, você... Só bota os momentos que eu fiquei irritado com alguém aqui. Óbvio que eu vou me irritar, eu tô fazendo... Óbvio? Tendo um teste, eu tô forçando... Aí eu posso vir aqui e provar o contrário mais uma vez, mas eu vou evitar. Não vou nem trazer aqui, não, mano. Eu podia vir aqui e começar a fuçar meu canal. Eu tenho certeza, Wave, que teve momentos, meu mano, que você tava lá jogando o básico do Counter Strike. Eu lembro de um vídeo que, recentemente, que eu botei um clutch teu de alpe, aí eu comecei a falar, presente, professor. Uau, o cara conseguiu tretar até com o FKS. O cara é insano. Treta com o Gaules. Ele falou assim, esse modo de falar é uma referência ao iceberg da Tom Mouros do Gemma Preeze. O iceberg tem duas horas, quem sabe algum dia você reage. Mas aí o Gemma Preeze, ele fala dessa forma por duas horas? Direto duas horas? Gaules, na verdade, não tretou com ele. Mas, no caso, eles tiveram uma discussão. Nessa discussão, o Wave afirmou que até joga melhor que o Fallen. Bizarro, tipo, what the fuck? Você quer debochar de mim? Quer dizer que eu sou horroroso? Não, não, não. Achar aí que eu sou horroroso, não sei o quê? Não, não, mas, Wave. Não vale mais do que ninguém, não, cara. Cara, mas, Wave, o que eu tô falando aqui, o que eu tô tentando explicar, é que o in-game líder, irmão, ele tem que ter o básico, velho. Qual que é a melhor característica do Fallen pra você? Pra mim, o Fallen... Eu vou te explicar exatamente o que eu penso do Fallen. Uma vez me perguntaram se eu achava que eu era melhor em game líder que ele, eu falei que sim. E ainda acho que sim. Eu vou te explicar exatamente o que eu tenho. Ele, a olhadinha que ele foi pra câmera, a olhadinha foi... Preciso dizer mais nada, eu acho. Treta com o Fallen. Wave conseguiu tretar até com o cara mais legal do cenário do CS. O grande Falenga. Tudo isso aconteceu quando o Fallen quis gankar o Wave. A intenção dele era boa, mas o do Wave não era. O Fallen fez um comentário. Wave, polêmico como sempre. E o Wave ficou puto e disse para nunca mais dar gank nele, nem pensar em gankar ele. Olha só que cara ousado. Pra farmar e vir o absurdo. Polêmico. Wave sempre polêmico, né? Tem como a gente entrar na live do Wave e não tá polêmico, velho? Ah, gankar... Tá, entendi, entendi, entendi. Gankar é direto da Twitch. Tá, isso aqui, isso aqui. Difícil. Difícil. Sempre polêmico. O Wave viu o clipe e decidiu tirar satisfação com o vídeo. Ei, ei, tá dizendo mais polêmica ainda, como o Fallen tinha falado, hein, mano. O que que tá rolando com o Wave aí? O ator de Fallen, preciso que você me responda, DM no Instagram com urgência. Envie uma mensagem no chat aqui agora também. Fallenzão, estou sendo atacado pelo que você falou. Ué, o que que eu falei ontem? Que na sua live sempre encontramos polêmicas? Acho que foi isso, não foi? Qual foi, Wave? Tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira, né, Wave? Tu tá de brincadeira. Não, tu tá de brincadeira. Pô, entrei pra dar uma moral na sua live. Falei que você tava falando ali umas coisas pesadas, não sei pra quem. Eu falei, ixi, tá tendo alguma polêmica aí na live do Wave. Na próxima eu não entro. A gente evita polêmica. Ou seja, piora, então, mano, piora. Tu não se estressa. Pô, Wave, vamo lá, Wave, vamo matar esse assunto, então, velho. Eu entrei na sua live pra mostrar um pouco do teu trabalho pra galera. Você tava conversando com o pessoal na sua live e eu não consegui entender muito bem o que era. Você parecia estar estressado. Peço desculpa se foi o que aconteceu. Eu achei que você tava fazendo alguma polêmica e comentei. Wave, você está sendo polêmico. Falei alguma coisa do tipo, ixi, live do Wave sempre tendo alguma polêmica. E fui procurar outras lives pra dar outras morais. O cara recebeu o gank do Fallen? Não, acho que não recebeu. Ele ia receber. O Fallen entrou na live do Wave. Ia receber uma gank, né? Você manda as pessoas da sua live pra ele. Só que o Fallen viu que, tipo assim, mano, o Wave está falando alguma coisa aqui, bro. Algo está acontecendo, tá ligado? Aí desistiu. Mas acho que a galera atacou ele. Eu não sei agora se atacou ou não. Ou se ele só viu o clipe, né? Bom, fala o seguinte, não entro mais na sua live. Não tento te dar mais nenhuma moral. Você me esquece. Falei ficou puto, Falei ficou puto. Falei ficou puto. Porque o Fallen foi na namoral, né? Foi, tipo, pô, foi pra dar uma moralzinha lá. Foi pra dar uma moralzinha pra fazer a parada. Eu te esqueço. E assim fica tudo certo. Desculpa pelo ocorrido. Não vai me acontecer de novo. Marabéns por chegar tão longe no iceberg. Agora as coisas vão ficar um pouco mais obscuras. Bem-vindo à camada 3. Cachorro 1337 escamou o Wave. Isso mesmo. Cachorro 1337 era um cara que... Acho que é um cara ainda, né? Que trabalha com skins, né? Ele compra, vende, ele tem um montão de skins. O cachorro 1337 tentou escamar o Wave colocando um monte de caixas e uma faca no meio. Pra quem não conhece, o cachorro 337 é um youtuber que faz vídeos sobre o mundo das skins. Veja a reação do Wave com a tentativa do scan. Porque ele tentou me escamar, velho. Ele fez um vídeo... Primeira vez que eu jogo contra o cara, ele faz lá uma compilação. Um vídeo que ele tira completamente do contexto, dizendo que ele me tiltou no jogo, velho. O cara é completamente fora da realidade, tá ligado? Dois. Depois disso, ele tentou me escamar, velho. O cara tentou me escamar, roubar uma faca minha. De mandar aquelas trades gigantes cheias de bosta e uma faca lá no meio. Ele tentou fazer isso, tá ligado? O cara é completamente... Pra quem não conhece que eu jogo CS, você pode trocar skins no CS. Você tipo, coloca... Você manda a sua oferta pra pessoa em troca de alguma coisa. E... O pior que ele tá falando aqui é que você pode colocar, tipo assim, um montão de skin de um centavo, um centavo, um centavo, um centavo, um centavo... Aí eu do nada dou uma skin de, sei lá, mil reais. Aí continua um centavo, um centavo... Aí ela fica meio que perdida no meio de várias skins, entendeu? Mente imbecil, velho. Meu Deus do céu. Isso aconteceu mesmo? Que bafafá dos games é esse? Gank do pai. Durante uma stream do Wave, o pai dele veio gankar ele, batendo na porta super ultra forte. Se eu tivesse mais de 35 anos e meu... Esse cara, mas o Wave pegou pilha, entendi, entendi, entendi. Se o pai viesse bater na porta reclamando que eu tô gritando, eu realmente pararia a live. Ah, velho! Existiu outro clipe... Ele feijou a porra, depois eu ganhei. Existiu outro clipe do pai do Wave batendo na porta, bem forte. Mas, infelizmente, é só Lost Media. Preta com o Coldzera. O Wave tretou até com um dos melhores jogadores do mundo do CS, que foi o Coldzera. Isso aconteceu porque Coldzera estava fazendo react e convidou o Wave para uma conversa. Nessa discussão entrou o youtuber Tibúrcio e outras pessoas. Mas o tema principal da conversa foi como o Wave tratava os alunos mal. Então, pô, eu queria falar um bagulho especialmente pro Wave, mano. Falei, mano. O Wave, eu tô ligado que você dá aula e tal, mas, cara, você lida com criança, velho. E isso é muito complicado, velho. E você tratar uma criança desse jeito, e ainda mais que o pai paga geralmente as aulas pra criança, velho. O que que tá acontecendo? É um pouco legal, tá ligado? Pra sua imagem e também pra criança, tá ligado? Coldzera, você tem conhecimento de que eu fiz uma criança de 12 anos voltar a estudar, cara? É, você dá aula, você dá aula maleável, tipo, não fala palavrão. Certo. Eu acho que se o pai de uma criança ver o filho dele tendo uma aula com você, desse jeito não fica legal pra sua imagem e a fobia pode até rolar um processo, tá ligado? Pode ser, cara, mas, assim, a realidade é diferente, velho. A realidade é diferente. Todas as mensagens que eu recebi já de pai de aluno foi me agradecendo. É verdade. Eu era o pai. Treta com BRN. Mano, por que esse cara fala assim, mano? Mano, eu pensei que ia ficar só no início, mas ele falou assim por 24 minutos. A treta que aconteceu com o Wave, que foi a treta com BRN, que também é um streamer de CS, que joga muito bem. Isso ocorreu durante uma partida que eles estavam se desentendendo e tava rolando farpas soltas. A treta foi tão pesada que chegaram até que cara o Wave do TS. Você não sabia que dava pra subir ali, mano? Eu não. Eu só quero saber o seguinte, BRN. Você não vai assumir que você fez bosta? Não, tipo assim, se eu soubesse que ele ia falar assim, durante 24 minutos, eu não teria assistido o vídeo. Mas que eu já tô no meio, eu pensei que ia melhorar e tal. Eu não tava nem percebendo o que ele tava falando. Eu pensei que fosse uma coisa só, mano. Bosta não? Fiz o quê? Rapaziada, calma. Fica fingindo aí que tá tudo certo? Você precisa se afirmar o tempo todo? Eu preciso, eu preciso ouvir a tua boca que tu assumiu que tu fez bosta. Tu falou bosta. Fiz uma brincadeira e você levou pro coração, velho. Porque é assim que você é, mano. Você não escuta a opinião dos outros. Você fala a bosta que quiser a hora que você quiser. Me pedir pra passar call, não seguir minhas call. Três mata, aí eu peço pra você passar call. Você se acha gostosão porque você tá passando call. Eu não tô me achando não, mano. Tem B, tem B, tem B. Ah, não, por que tu vai se achando? A partir do momento que tu fala... Passou, passou. O Wave ficou com ciúme porque quando ele estava passando a call, nenhuma call funcionava. Então, o RN decidiu mandar as calls e o time começou a ganhar. Super Xandão. Nem tem a nota que tem em relação ao Super Xandão. Quando você pensa que não pode piorar, o Super Xandão reagiu ao Wave. Ele simplesmente não falou nada. Ele viu um clipe inteiro e não comentou nada. Uau, que react incrível. Imagina se o Super Xandão tretasse com o Wave. Quem ia ganhar? Que tal eles irem num box? Que que vocês acham? Tá, deixa eu ver. Ele ficou 3 minutos sem final. Não é possível que ele ficou 3 minutos sem final. Jogo de câncer do caralho. O cara deu um tiro mínimo, matou. Abre e mata ele, velho. Para de ser bote, cara. Se fizer isso contra um cara bom, ele te mata, Insani. Uau, que nojo, mano. Tô gritando, bota a mira e você fica... Oi, Insani. De boa, não me testa, tá, cara? Aprova de tudo. Caraca, ele levou esse pulso mesmo. Eu concordo com tudo que o Super Xandão disse. Wave tretou com o pastor. Essa aqui é bom demais. O pastor estava tendo uma aula com Wave e GL jogando dentro da igreja. Vocês podem perceber que os sinos no fundo ficam tocando? Wave não percebeu isso no começo, mas depois que o... Então, como é que eles tretaram se o Xandão não falou nada? Então, exatamente, mano. Que treta foi essa que eles nem... Acho que não falou de treta, né? Teve treta? Foi treta com o Super Xandão? Não sei. O pastor afirmou que estava na igreja. Não, só essa. Mas mesmo assim, xingou ele. Olha só que doideira esse clipe. Eu posso ficar falando sozinho. É isso que tu espera que eu responda pra ti? Não, senhor. Eu não entendi a pergunta. Você mora dentro de uma igreja? Sino de igreja, mano. Meu Deus. Olha quem chegou. Quê? Olha quem chegou. O Senhor do Universal. Meio ferrando, mano. Fica embora mesmo, mano. Tu é pastor? Então, tô jogando CS. Tá dentro de uma igreja agora? Sino de fundo, cara. Pior que eu acredito, mano. Tá muito forte o sino lá. É que tu não é o AWP do meu time. Eu fui muito claro. Como é que ele ouve? Você tem que ouvir a parada, né? Tem que ser som. É tu a loja, é tu a loja. Sim, você é a AWP principal. Você é o melhor. Aí no round seguinte, tu vai e compra a AWP na minha cara, velho. É a única arma que eu sei jogar, professor. Professor. Você é a AWP principal. Eu sou o secundário. Quem que te disse que tu é o AWP secundário, cara? Da onde tu tirou essa conclusão, amigo? Da tua própria cabeça, velho. É, porque se você quiser falar, você vai ser o secundário. Mas quem que disse que tem o AWP secundário na porra do default da Mirage, cara? Quem que te disse isso? Aonde? Deus. Como é que é? Pode quicar, cara. Mano, o cara vai quicar... Mano, olha esse cara. Ele vai quicar ainda por causa disso, mano. Pode quicar. Chega, chega. E eu tô falando sério que tu vai ser quicado, porra! A melhor parte é ele dizendo que... Eu tô falando sério, professor, mano. Tadinho. Pegar a AWP foi as orações. Bom, esse foi o Iceberg. Espero que tenham gostado. Realmente deu muito trabalho. Mano, por que você não falou dessa forma o Iceberg inteiro? Por que você não falou dessa forma que você tá falando agora todo o Iceberg? Pra fazer demorou muitas horas, tipo, mais de 10 horas. Por que tu falou no... Não, nem ferrando. Entendi que foi referência do Gemma Please, mas é só pro Gemma Please usar naquele vídeo. Pronto. Não é pra você fazer todos os Icebergs. É pra irritar mesmo? Então você fez certo. Então funcionou. Essa é a voz de Iceberg. Voz de Iceberg. Um Iceberg... Isso realmente é um Iceberg, entendeu? O que eu não tô entendendo é que isso realmente foi um Iceberg. Ele falou que as coisas aqui, as camadas e tal, não foi de meme. Mas foi meme também por causa da voz. Então, tipo... Caraca, se decida, tá ligado? O que que era pra ser, mano? Era pra ser de real membro aqui ou não, mano? Porque o Iceberg tá bem feito, um Iceberg em si. A narração ficou horrível. O cara ficou meio a meio. Ficou, mano, será que eu faço um Iceberg de verdade, sério, com as coisas de... Ou um negócio meme, sem sentido. Ficou os dois, cara. Isso é isso, mano. Até brochei aqui com a live.